Segundo a Organização Mundial de Saúde, todos os dias mais de 4 mil pessoas morrem de tuberculose no mundo e cerca de 30 mil ficam doentes. No Brasil, o Rio de Janeiro ocupa a segunda posição no ranking, com mais de 15 mil casos notificados em 2021 e é o estado líder em mortalidade, com 805 óbitos no ano passado. A Secretaria Estadual de Saúde e a ALERJ criaram um plano de enfrentamento de tuberculose com o maior orçamento da história do Rio para combater a doença. Para falar sobre esse assunto, convidamos o Subsecretário Estadual de Saúde, Mário Sérgio Ribeiro, a assistente social e integrante do Fórum Tuberculose RJ Wanda Lúcia Guimarães e a enfermeira e coordenadora do Programa de Tuberculose da Secretaria de Saúde de Itaboraí, Maria José Fernandes. Muito obrigada pela participação de todos. Vou começar o programa com o Mário Sérgio, Subsecretário, para que ele explique um pouquinho para a gente como é que vai ser executado esse plano, já que a ALERJ está transferindo pouco mais de 246 milhões de reais de orçamento nessa luta para combater a doença aqui no nosso estado. Então, queria saber quais são os principais desafios desse plano e de que maneira esses recursos devem ser aplicados. Bom, Nathalie, esse recurso foi um grande presente para a população do estado do Rio de Janeiro. vai ser bom a gente deixar registrado a casa do povo que a ALERJ tomou essa decisão, uma decisão muito nova e importante para, como você falou, fazer um investimento, talvez o maior investimento específico para uma doença no estado do Rio de Janeiro, que está no Brasil. Eu acredito que esse seja um recurso para essa doença, que é uma tragédia mundial, não é só uma tragédia brasileira, mas o Rio de Janeiro, principalmente, tem um dado muito negativo, como você já mencionou. E esse recurso, ele tem um grande desafio, óbvio. O plano em si, ele tem como propósito fortalecer as ações no âmbito municipal. Até por questão de legislação nacional, isso pactuado entre os 300 municípios, Estado e União, as ações diretas de enfrentamento à tuberculose, que beneficiam diretamente os pacientes com tuberculose, elas são desenvolvidas no âmbito municipal. Então, esse plano, ele tem como objetivo principal fortalecer essas ações no âmbito municipal. E o principal desafio, né, é fazer com que esse presente que o estado do Rio de Janeiro ganhou, se transformar em ação objetiva em favor dos pacientes com tuberculose em qualquer parte do estado do Rio de Janeiro. E aí, só para a gente esclarecer, porque muitas vezes a população não entende muito bem essa divisão de tarefas entre os entes federativos, quando você fala do âmbito municipal, que quer dizer que esses recursos vão ajudar cada um dos municípios que precisam, né, a combater naquela instância a doença, é isso? Exatamente. Quando você descentraliza um recurso, parte desse recurso, inclusive, já foi destinada aos 92 municípios para uma ação específica, que é a ação de apoio social. Então, essa ação, ela visa fortalecer, principalmente, o monitoramento dos pacientes que abandonam o tratamento. Esse é um problema gravíssimo no estado do Rio de Janeiro e no Brasil para o tratamento da tuberculose. É um tratamento longo, que muitas das vezes o paciente não tem condições sociais, ele não tem recurso para se locomover, ele não tem, às vezes, nenhum alimento dentro de casa. Então, o apoio social que foi destinado para essa finalidade, os municípios já estão com esse recurso, já começando a fazer a aquisição desses, dessas estratégias. Se vai ser por vale transporte, para auxiliar o transporte deles até o local para retirar o bicho de caderno, se vai ser, por exemplo, cesta básica, isso é a gestão local. O município, através da sua área técnica, vai definir qual é a melhor estratégia. E agora eu queria saber, da Maria José, em relação à parte prática do contágio, da doença. Muita gente acha que a tuberculose é uma doença distante da realidade dela, que hoje em dia é difícil se contrair a tuberculose, e não tem muita dimensão de quanta gente acaba contraindo essa doença. E aí eu queria, Maria José, que você explicasse, falasse um pouco para a gente sobre essas formas de contágio, como é que isso acontece, quais são as populações mais vulneráveis que têm a probabilidade maior de serem contaminadas. É uma doença transmissível, né? E a transmissão se dá pelo ar, pelos gotículos que ficam em suspensão no ar. A tuberculose, principalmente a pulmonar e a laringeia é que transmite, por isso a maior preocupação. E o maior sinal de alerta para a gente é a tosse. Tosse há mais de três semanas pode ser tuberculose. E com isso, a gente precisa trabalhar isso a nível de município, a nível de estado, né? Para ver, entender que tuberculose é transmissível e pode passar pela tosse. Outros sintomas, sinais e sintomas da doença, é febre, emagrecimento, perda de apetite, perdida de peso. E as populações mais vulneráveis é aquela, paciente vivendo, usuário vivendo em situação de rua, né? Os privados de liberdade, são as populações mais pobres, mais carentes, né? E a gente tem maior preocupação. E esse suporte do projeto, esse incentivo vai favorecer, né? Essa população mais vulnerável. E aí eu queria saber da Wanda, já que a Maria José falou sobre essa questão da população mais vulnerável, durante muito tempo, né? Essa foi uma doença muito associada à questão da miséria, da pobreza. E aí, nesse sentido, já que também a Maria José explicou para a gente que essa transmissão se dá muito pelo ar, o contágio, eu queria que você falasse, ao longo do tempo, como é que foi a mudança da mentalidade a respeito do contágio, né? O que se falava antigamente, que era a forma comum de contágio, que as pessoas conhecem hoje sobre a transmissão da tuberculose. Olha, Natália, a gente ainda tem muito estigma, né? E muito preconceito em relação à tuberculose. A Maria José explicou aí para a gente que ela é transmitida pelo ar, né? A gente, hoje em dia, anda em ônibus lotados, trens, transporte público de uma forma geral. Quando a Maria José fala das populações, né? Que estão mais vulnerabilizadas, que são as pessoas mais pobres, a gente está falando de famílias que, às vezes, moram 10, 12 pessoas num único cômodo, sem ventilação, sem um lugar onde não bate sol, né? E todo mundo respirando naquele mesmo lugar. Então, assim, essa discussão, a gente precisa trazer cada vez mais para a sociedade, a sociedade precisa entender que, assim, como antigamente a gente pensava que precisava separar talher, copo, roupa de cama, hoje em dia, a gente já conhece pela ciência que essa não é uma forma de transmissão. A forma de transmissão é pela aproximação, né? Então, quando você expele a bactéria, né? Então, assim, a gente precisa falar isso cada vez mais com as pessoas, as pessoas precisam entender que, hoje em dia, a gente tem medicamentos, a gente pode tratar a tuberculose, a gente precisa de muito apoio social, porque ela acomete a todos nós, mas também acomete muito as pessoas mais pobres e todas as doenças que chegam na pobreza, elas são muito mais agravadas, né? Então, essa informação é muito importante, que a gente traga sempre a discussão para as pessoas que a gente não precisa separar talher, copo, que ela não pega por um abraço, por um beijo, por um aperto de mão, né? Então, esses objetos, eles podem ser compartilhados, mas a gente precisa, sim, melhorar as condições de vida da população, né? Que as pessoas possam morar melhor, se alimentar melhor, né? Ter um bom acesso aos serviços de saúde, porque quando ela abandona o tratamento, muitas vezes ela abandona porque ela já foi abandonada pelas políticas públicas, né? Então, acho que essa informação aí é fundamental para a nossa reflexão, né? E para a nossa sociedade também. É porque você falou sobre essa questão de excluir, né? O paciente, que era uma coisa que antigamente até ficavam isolados num cômodo diferente ou até em outra casa, né? Porque a família não queria conviver, depois eu vou também falar sobre isso com a Maria José, mas é muito importante que a gente fale sobre essa questão da moradia. A gente tem, por exemplo, a favela da Rocinha, né? Com esse adensamento populacional, as moradias muito próximas umas das outras, o esgoto correndo a céu aberto ainda, é uma série de questões que acabam influenciando e aumentando esse contágio, como você falou, muitas pessoas vivendo dentro do mesmo do mesmo cômodo. Então, não é só... A questão da saúde pública passa também por essa questão da melhoria habitacional, né? Fundamentalmente, Natália, quando a gente fala em saúde, né? Em promover saúde, qualidade de vida, a gente está falando de um conjunto de um conjunto, né? De políticas. Não é só a saúde que vai dar conta disso. Então, quando a gente fala da discussão intersetorial que precisa trazer assistência social e essa é uma discussão muito viva no Fórum de Tuberculose, né? Que é um movimento social que luta por melhores condições de vida e pelo controle da tuberculose, a gente entende que precisa trazer para próximo o setor da assistência social com os benefícios, com a possibilidade da população ter apoio melhor para a vida. A Secretaria de Habitação é outra que é fundamental, né? A gente teve uma experiência importante, principalmente no Rio de Janeiro, na Rocinha, alguns anos atrás, com Minha Casa Minha Vida. A gente conseguiu influenciar um local grande de moradia que ali foi feito um conjunto habitacional exatamente com as regras de uma moradia saudável. Então, com iluminação, com ventilação cruzada, isso foi fruto, claro, de uma mobilização, de uma articulação, de muita gente envolvida nessa discussão, a gente conversou muito com arquitetos, com engenheiros. Então, assim, é sempre um movimento coletivo que depende de muita gente ouvir e avançar nessa lógica, né? Então, essa é uma experiência importante, existem outras experiências pelo Brasil afora, mas aqui no Rio, essa mais próxima de nós é a da Rocinha, inclusive a própria Unidade de Saúde e a Secretaria também diz que depois dessa moradia, né? Nessas condições, os índices de tuberculose lá reduziram muito nessa localidade, especificamente. Então, a gente precisa olhar para essas experiências que estão dando certo para a gente poder avançar um pouco mais, porque a gente sabe que os números do estado do Rio são muito ruins, né? E a gente precisa aí unir forças a partir de todas as políticas para poder melhorar o diagnóstico e também o tratamento e as pessoas terminarem esse tratamento de uma forma digna. E só antes da gente voltar na questão do plano com o Mário Sérgio, eu queria que a Maria José concluísse falando sobre essa questão do estigma. Se ainda hoje existe esse estigma sobre o paciente com tuberculose, se ainda existe esse movimento de exclusão dessas pessoas? Infelizmente, ainda existe e existe muito, né? Várias famílias ainda pensam que pega pelo copo, pelo taler, né? E com isso desagrega o próprio usuário de dentro da sua casa, né? Colocando muitas vezes na varanda, em outro cômodo, né? Existe ainda muito preconceito, né? Então, a gente trabalha nos grupos de adesão, né? Essa questão do preconceito, a gente precisa cada vez mais trabalhar a sociedade, né? Para não excluí-los. Então, o paciente, quando entra em nosso sistema de saúde, né? Ele recebe atendimento de vários profissionais, inclusive, modificando, na verdade, né? Esse conceito nas pessoas dando informação, dando educação em saúde, né? De como fazer quando tossir, que você deve proteger a sua tosse, né? Para não espalhar, para as pessoas não se contaminar, né? Usar prega do cotovelo, por exemplo, né? Para fazer barreira, impedindo que o bacilo se propague pelo ar, né? Essa orientação a gente precisa estar dando aos nossos usuários quando vai para a consulta. E os familiares, né? De estar entendendo realmente o que isso é, essa doença que tem tratamento, tem cura, é transmissível, mas está aí posto, né? É que não precisa excluir, botar ele do lado de fora, né? Precisamos dar suporte, porque ele traz outros contextos de vida, né? Muitas vezes, emocionalmente abalado, com uma notícia dessa de uma doença tão preconceituosa de exclusão social. Mário Sérgio, esse plano de enfrentamento nos municípios da tuberculose, na verdade, até você já falou um pouco sobre isso e eu queria confirmar. Já foram liberados 19 milhões e meio de reais, inicialmente, né? De dotação orçamentária para os municípios, para a implementação de ações de segurança alimentar. E aí eu queria saber se, como é que esses recursos estão sendo utilizados, né? O que que a gente pode definir como segurança alimentar e por que que essas ações são tão importantes para os pacientes? Na verdade, o recurso, ele foi transferido para os municípios, porque, como eu falei, quem conhece a realidade social do território é o próprio município, é a própria equipe. Eu acho que a banda deu um exemplo da roça íntegra, que teve algumas melhorias, né? Por ser uma doença multicausal, né? Por vários determinantes, a gente entende que várias coisas podem interferir, uma delas é a carência nutritiva, né? A carência nutricional. Mas não só a carência nutricional, às vezes a pessoa não se alimenta direito, mas às vezes a pessoa não tem nada para se alimentar. Ela passa o dia em busca de recursos para a alimentação. Esse recurso, especificamente, que foi destinado ao apoio social, é para que o município avalie aquelas pessoas que têm total carência de acesso a algum tipo de alimento, que dê a ela condições físicas de receber o medicamento. Esse medicamento vai causar algumas reações, né? E isso, obviamente, a população, a pessoa, ela já está mal nutrida, passando dificuldade para ter minimamente as condições de alimentação no seu dia a dia. E você ainda exige que ela cumpra rigorosamente, né? O rigor com aqueles horários específicos durante um período longo, é muito difícil, né? Muitas pessoas buscam alternativas e subterfúgios no alcoolismo e isso automaticamente deixa a pessoa desnorteada para procurar ter aquele rigor, cumprir o horário certo para tomar medicamento. Então, tem vários fatores que essa é uma responsabilidade que os municípios estão assumindo e já assumem no programa historicamente, mas hoje entrou um recurso. Esse recurso vai ajudar, vai fortalecer, né? Vai dar mais robustez à capacidade local de responder a essas necessidades aos anseios da população, dessa população carente para conseguir cumprir rigorosamente o tratamento que evitar o abandono. Maria José, uma outra questão importante referente à tuberculose, muito significativa, é a co-infecção da tuberculose com o vírus HIV, que acaba levando muitos pacientes, né? Portadores do vírus HIV a óbito. Essa co-infecção é um perigo para esses pacientes. E aí, eu queria saber, no município de Itaboraí, o que que vem sendo feito nesse sentido, né? Da identificação dos testes, o que que a prefeitura faz de ações efetivas para realmente descobrir se existe essa co-infecção, que tipo de testes são feitos, como é que essa política é conduzida no município? Nós testamos, ofertamos o teste anti-HIV para todos os pacientes que estão diagnosticados de tuberculose. Nós ofertamos esse teste e, com isso, a gente aumenta essa possibilidade de descobrir o quanto antes se ele está para encaminhar para o tratamento. O tratamento em nosso município da tuberculose fica em um setor e o do IST fica em outro. Porém, existe articulação e comunicação para esse doente não ficar perdido na rede. Então, a gente testa. Se detectar que ele é positivo para o HIV, a gente encaminha para o serviço de IST AIDS. Então, é fundamental a articulação do programa com outro programa. E com isso, a gente consegue detectar que realmente a primeira doença oportunista da AIDS é a tuberculose. E para isso, a gente precisa estar orientando e diagnosticando o quanto antes. Ivanda, a gente falou sobre a experiência na Rocinha, da questão habitacional, de que maneira isso interfere no contágio, prejudica essa situação da população dessas comunidades. Mas existe também uma outra população muito afetada no Rio de Janeiro, em outros estados também, mas isso é um caso recorrente. A gente fala sobre isso muito, que é a população carcerária. Essa população que está confinada e que acaba transmitindo a doença. E aí, esse ambiente que, na verdade, contagia não só os detentos, acaba também botando em risco das pessoas que trabalham por ali. E é um local que precisa de muita atenção para reverter essa situação, né? É sim, Natália. É um grupo muito vulnerável, as pessoas privadas de liberdade. A gente sabe que as cadeias têm péssimas condições de higiene. Então, assim, as pessoas que estão lá acabam sendo duplamente penalizadas, né? Elas estão cumprindo uma medida em relação à nossa lei, né? Mas elas não precisam ter uma pena de morte ou de doença estando cumprindo essa lei, né? Então, é complicadíssimo, né? A gente volta e meia traz essas discussões, o Estado está atento, existe representação e unidades de saúde que cuidam das pessoas privadas de liberdade nas cadeias públicas, mas a gente do fórum avalia que não é o bastante, não é o suficiente, né? Não é o suficiente por conta do apoio nutricional, não é o suficiente por conta dos medicamentos e do próprio atendimento. Então, é uma situação bastante difícil. Uma outra coisa que eu queria ressaltar é porque as famílias, elas entram e saem do presídio por conta das visitas, né? E que precisam fazer isso. Então, essas famílias também precisam ser alcançadas no sentido de ter a informação correta, né? Nós já tivemos um trabalho grande junto ao Ministério da Saúde, apoiando o Ministério da Saúde nas filas de espera das cadeias públicas aqui do Rio de Janeiro, para orientar as famílias, as namoradas, as esposas, os filhos que entram nas cadeias para visita e saem depois para o seu local de moradia, né? Essas pessoas precisam também ser acompanhadas, orientadas, informadas, né? Elas se interessam muito pela informação, nós já fizemos muito trabalho na fila de espera em relação a isso, mas precisa ser intensificado, né? Então, essas pessoas, além delas precisarem de melhores condições dentro do próprio sistema prisional, ela precisa de um apoio do próprio serviço e também que a família saiba das informações e possa também buscar os serviços a partir do momento que ela tenha algum sintoma. Gente, a gente vai fazer um pequeno intervalo e volta falando sobre esse assunto no próximo bloco. É só um minutinho, não saia daí. É só um minutinho, não saia daí.